Oh 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 yeah, oh 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 yeah, oh 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 yeah Possíveis transferências no futebol europeu, rumores que saíram na mídia. E vamos de notícia. Ronald Koeman, treinador do Everton, não está satisfeito com o rendimento de Ross Barclay, e pode negociar o meia inglês na reabertura do mercado. Segundo o jornal Tessun, o treinador holandês, não tem apreciado a irregularidade do jogador de 23 anos, e o Tottenham pode ser o próximo destino do meia-campista. Maurício Pochettino, treinador do Spurs, ver Barclay como o parceiro ideal para jogar apoiando Eric Kemp, e a direção do clube poderá desembolsar cerca de 40 milhões de euros pelo inglês. O retorno de Yassine Brahimi, a boa fase, com atuações e gols que acompanham o aumento de rendimento do Porto, levam os grandes clubes da Europa a voltarem a olhar com atenção para o argilino. Segundo o jornal Tessun, da Inglaterra, Brahimi está entre os possíveis alvos de Yassine Wenger, para reforçar a equipe do Arsenal na reabertura do mercado, já em janeiro. A publicação britânica indica que os números para uma possível contratação de Brahimi podem girar em torno de 30 milhões de euros. O Liverpool está interessado na contratação de Gabriel Barbosa, para janeiro, segundo notícia do jornal Daily Mirror. O atacante protagonizou na última janela, uma das principais transferências do período. A Inter de Milão pagou 30 milhões de euros, que no entanto, soma apenas uma partida na temporada. Gabigol jogou apenas 16 minutos no campeonato italiano, o empresário do jogador descartou o retorno ao Brasil, falando que tem vários clubes europeus querendo contar com o jogador já em janeiro. O Liverpool, que está na luta pelo título da Premier League, pode aproveitar o mau momento do jogador e fazer uma oferta que seria igual pago pela Inter de Milão para contar com o Gabigol, de acordo com o jornal britânico. O Paris Saint-Germain quer aproveitar a próxima janela de transferências. O clube francês ainda não atingiu o nível esperado nesta temporada e está sendo alvo de várias críticas pelo fraco desempenho. Assim, a janela de janeiro se apresenta como o momento ideal para reforçar a equipe, e segundo o jornal Le Equipe, o nome que aparece na mira do PSG é do croata Ivan Perzic, de 27 anos, que soma 4 gols e 4 assistências em 20 jogos nesta temporada pela Inter de Milão. Valores de uma possível transferência não foram revelados. O zagueiro, Pepe, está em fim de contrato com o Real Madrid e o clube merengue poderá não avançar para a renovação e apostar na contratação do grego, Socrates Papastatopoulos, do Borse Dortmund. De acordo com o site Bild, o Real Madrid teria aproveitado o jogo contra o Borussia, pela Liga dos Campeões, para abordar a direção do clube alemão, sobre uma possível transferência do zagueiro de 28 anos. Zero o clube merengue já tinha enviado anteriormente observadores para recolher informações sobre o jogador. Surgem especulações sobre o futuro de Xabi Alonso, que ainda não renovou o combateiro de Munique, perante esta situação, já se fala de possíveis substituição para o espanhol. Enquanto a isso, há especulações também sobre os possíveis destinos para o jogador de 35 anos, com 16 jogos e 2 gols na temporada. Segundo, o Diário Vasco, o volante entrou na Mirabá, Real Sociedade, onde jogou 123 jogos, onde marcou 10 gols e 4 assistência, antes de ser contratado pelo Liverpool. Revelado pelo clube vasco, Real Sociedade é a favorita para contar com o jogador. Se gostou escreva-se, e deixe seu comentário. Games Luz, futebol minha paixão.